E nação João, e nação Pedro, e nação Antônio, Bora arrastando o mar, e com vocês a melhor família tá chegando, vamos! Que bonito, minha porra, alegre, e alegre, que isso, gente, olha, a maior quadrilha da região é nossa, viu, gente, olha pra isso, Bora, bora minha filha, olha o churubu ar aí, vai fazer seu patinho de lado, vamos ver, viva São Pedro, viva Torres, vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.